O principal suspeito de assassinar o galerista norte-americano Brent Sikima prestou um novo depoimento hoje à polícia do Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia de Homicídios chegaram ao complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, por volta das 10 da manhã. Só saíram seis horas depois. Os agentes ouviram o novo depoimento de Alejandro Triana Preves. O pedido foi feito pela defesa do cubano, apontado como o principal suspeito do assassinato de Brent Faye Sikima. O advogado de Alejandro não quis dar detalhes sobre o depoimento. Apenas disse que o cubano trouxe novos fatos considerados muito relevantes e que podem mudar os rumos da investigação do crime. Questionada se o acusado se declarou inocente, como fez das outras vezes em que foi ouvido pela polícia, a defesa evitou responder. Houve ali um acordo de não divulgarmos o que ele foi dito em depoimento, até para não atrapalhar as investigações. E é isso, ele foi colaborativo, demonstrou o arrependimento na questão das acusações que estão recaindo sobre ele. Brent Sikima foi morto no último dia 14 com 18 facadas em casa no Jardim Botânico. Imagens de câmeras de segurança mostraram que Alejandro aguardou 14 horas até invadir o imóvel do norte-americano. Em São Paulo, a polícia localizou o carro usado pelo suspeito. Manchas de sangue foram encontradas no veículo, no boné e na camiseta usados por ele no dia do crime. O advogado de Alejandro entrou com um pedido de habeas corpus para o cubano. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.